Essa premiação é a cereja de um bolo que foi trabalhado e construído o ano inteiro. Eu falei no palco que quando nós estivemos aqui no ano passado nós já subimos no top 30. Ficamos felizes obviamente, mas quando a gente chegou na empresa a gente reformulou alguns processos, refinamos alguns profissionais, alguns vendedores, elaboramos melhores estratégias e tivemos como objetivo principal chegar na condição que nós chegamos hoje, que era o top 15. Então de um ano para o outro isso é a realização de um objetivo que foi trabalhado o ano inteiro para ser conquistado. E acredito que é importante uma ressalva que o ano passado foi o ano da virada de chave para muitas pessoas dentro da empresa, onde pela primeira vez em todo o tempo de história consegui sentir, acredito que o Eduardo sentiu e a galera toda sentiu, que estamos com membros que vestem a camisa de fato. E o time unido, o time que se esforça, o time que quer estar no pódio, faz toda a diferença para seguir o líder que traça todos os anos desafios, metas, para que cada ano a gente possa estar numa colocação melhor. Eu posso dizer pela minha experiência que a caminhada ela não é fácil, eu vou compartilhar um pouco do que eu disse no palco, que é muito importante as pessoas que estejam no teu lado. Então saber gerir essa equipe, saber fazer essa seleção e trazer eles mais próximo de ti o possível, se tornar realmente parte de uma mesma coisa. É essencial, eu acho que a nossa virada de chave foi como o Bruno disse, foi quando a gente esteve mais próximo, mais ligado, a gente conseguiu fazer essa gestão dessas pessoas, trazer ela para dentro do time, para dentro da empresa, respirar a empresa e ter a ambição da empresa também. Foi uma nossa grande virada de chaves.